Quando ela passa Em suas tropas Só embaiçado o valente Quando ela passa Sinto uma brisa De luz e frescura no ar Por toda a praça Artemícias Nos vasos parecem bailar E o bolício da cidade Mas parece um prado sem fim Quando ela passa Um novo universo Tem seu Big Bang em mim Onde ela passa Deixa um efluvio Acho que é Calvin Klein Sei que não me acha graça Eu a seus olhos Devo ser um Frankenstein De salto alto Pelo asfalto Airosa deixa a avenida Ai se a pudesse Tomar de assalto Seria a sorte da vida Quando ela passa Sinto uma brisa De luz e frescura no ar Por toda a praça Artemícias Nos vasos parecem bailar E o bolício da cidade Mas parece um prado sem fim Quando ela passa Um novo universo Tem seu Big Bang em mim Quando ela passa Tem seu Big Bang em mim